Música Bom, outro dia eu estava na minha casa e a minha filha, mais velha, que tem dois aninhos de idade, pegou um pacote de pão de plástico que estava em cima da mesa e começou a correr pela casa falando Mamãe, Riri Klaa, aquela língua de bebê, difícil de entender. E eu falei, filha, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Mostra para mim o que você quer dizer com isso. E ela me pegou pela mão, me levou até a lavanderia de casa e colocou aquele pacote de plástico no lugar que a gente separa o lixo para reciclagem. Vocês imaginam só o meu orgulho, dois aninhos de idade. Isso me encheu de muito orgulho também porque desde a minha infância as questões ambientais e sociais me fazem brilhar os olhos ao mesmo tempo que me embrulham o estômago. Eu fiz vários trabalhos voluntários em diversas áreas. Trabalhei com muitas causas ambientais, com reciclagem, retirada de lixo das ruas, das praias. Trabalhei com questões sociais também envolvendo idosos carentes, crianças com câncer, pessoas em moradia, em situação de moradia de rua. E é claro que com o tempo, essa minha consciência social e ambiental foi cada vez mais sendo aprimorada. Hoje, por exemplo, eu venci as compras por impulso. Pelo menos 99% delas. Eu não uso mais absorventes descartáveis. Eu substituí os meus produtos de limpeza por produtos mais naturais. Eu compro roupas, acessórios de brechós das minhas vizinhas. Enfim, a sustentabilidade está cada vez fazendo parte do meu dia a dia. Eu me considero uma consumidora mais consciente. Mas eu tenho uma confissão para fazer para vocês. A verdade é que eu não sou 100% sustentável. No meu dia a dia, eu ainda tenho diversas escolhas que fazem impactos negativos ao meio ambiente e à nossa comunidade. Imaginem só, assim como muitos de vocês aqui, eu tenho uma rotina um dia a dia maluco. Eu sou mãe de dois bebês. Sou consultora jurídica, empreendedora, dona de casa, esposa. E nessa rotina enlouquecida e até muito mais corrida do que a gente queria, eu confesso a vocês que os meus dois filhos usam fraldas descartáveis. E eu sei que cada uma das fraldas descartáveis demora cerca de 400 anos para se decompor. Eu tenho até vergonha em chegar aqui para vocês e falar sobre consumo sustentável e assumir que os meus filhos usam fraldas descartáveis. Mas eu ainda não consegui no meu dia a dia superar esse inconveniente, substituir essas fraldas por opções reutilizáveis que demandam uma organização mais constante, lavagem mais constante. Bem, hoje eu vim aqui falar sobre consumo sustentável e sobre produção responsável, produção mais sustentável. E eu não poderia falar sobre esse assunto sem dizer que o princípio básico para essa questão é a transparência. Não existe consumo sustentável se a gente não falar em informação de qualidade para as pessoas. Informação sobre os impactos e os atributos positivos, sim, da fabricação dos produtos, mas sobre os inconvenientes e os desafios de sustentabilidade que ainda não foram superados também. Eu preciso contar para o meu público qual é a fase da sustentabilidade que eu estou, honestamente, com transparência. Quais são os pontos positivos que eu conquistei, mas o que eu tenho de negativo que eu preciso superar. Transparência gera confiança. Transparência, acreditem, ganha cliente, ganha investidor, ganha parceiros comerciais. Imaginem só se eu chegasse aqui para vocês falando que eu sou a guru da sustentabilidade, que eu sou a capitã planeta do consumo sustentável, e vocês depois pesquisassem na internet e encontrassem uma foto dos meus filhos usando fraldas descartáveis. Vocês acreditariam em alguma palavra do que eu estou dizendo aqui? Vocês acreditariam nessa falta de transparência? Bom, há mais de 10 anos estudando o direito do consumidor e sustentabilidade, trabalhando nessa área, eu posso dizer para vocês com tranquilidade que um dos maiores desafios para a gente conquistar um consumo e uma produção mais sustentável é a falta de transparência. é a informação inadequada, incompleta, abusiva. É o greenwashing. Existem sete práticas reconhecidas mundialmente como aquelas práticas que as empresas usam para praticar o greenwashing, para fazer esse greenwashing. Às vezes conscientemente, às vezes não. Às vezes porque as próprias empresas ainda não se prepararam adequadamente para trabalhar com o marketing e com esses apelos de sustentabilidade. A primeira desses pecados do greenwashing é o culto aos rótulos falsos. O que isso quer dizer? As empresas estampam na embalagem do produto uma certificação que passa a impressão de que aquela informação foi atestada por um órgão independente. Então, por exemplo, o produto contém um coelhinho e com a informação embaixo de que não foi testado em animais. Só que, quando você vai atrás de informações sobre essa certificação, ela é uma autodeclaração da própria empresa. Ela não é uma informação que foi acreditada por um órgão independente. Segunda prática, falta de provas. Muito fácil de entender. O apelo de sustentabilidade vem com aquela informação. Me compre, porque eu sou 97% ecológico. Mas se você vai no sistema de atendimento ao consumidor dessa empresa e pergunto por que 97% e não 68%, a empresa não te dá qual é o embasamento técnico. Então, como que ela chegou nessa informação? Falta de provas. Três, incerteza ou vagueza. Assim como eu fiz esse exercício com vocês de chegar aqui dizendo que eu posso ser a guru da sustentabilidade ou amiga do meio ambiente, reparem na prateleira de vocês. Tem muitos produtos que vêm com esse apelo. Eu sou 100% sustentável. Eu te ajudo a salvar o planeta. É uma informação extremamente vaga, apelativa, usada pelo marketing. Porque, claro, aumenta a venda dos produtos. Não é à toa que essa informação está lá. Mas não te traz dados nenhum, na verdade. Com um tipo de informação assim, vocês conseguem dizer qual é a composição daquele produto, se ele é feito de plástico, se a empresa investe em logística reversa, se a fabricação daquele produto foi feita contando com processos que envolvem energia renovável, menos desperdício de recursos naturais? Vagueza. Outro pecado, pecado do greenwashing, vamos dizer assim, a irrelevância. Traz uma informação super apelativa, um atributo ambiental super apelativo, dizendo, por exemplo, esse meu produto não denigra camada de ozônio. Vamos pensar aqui num desodorante aerossol. Faz pelo menos uns 30 anos que existem normas no Brasil que proíbem a fabricação de aerossol que emita o gás CFC, que denigra a camada de ozônio. Então é relevante ter essa informação de sustentabilidade no rótulo? Ou ela ainda é usada para nós, consumidores, olharmos para ela e acharmos que esse produto é melhor do que o seu concorrente? Sexta prática, o menos pior. Eu divulgo o meu produto dizendo que ele é o melhor e o mais sustentável daquela minha categoria de produto, daquele meu segmento. E quando comparado ao meu segmento, de fato ele é melhor. Por exemplo, um cigarro orgânico. Ele é feito com matéria-prima orgânica, mas eu não vou nem tocar no assunto sobre a poluição atmosférica causada por ele, sem contar os problemas da saúde. Mas ele é um cigarro orgânico. E a última prática, talvez a mais séria delas, é a mentira. É estampar propositadamente no rótulo, na publicidade, nas embalagens, uma informação falsa. Só porque você sabe que aquela informação, falsa e obviamente enganosa, vai te ajudar a conquistar mais clientes. Há alguns anos, uma grande indústria automobilística implantou no motor de vários veículos vendidos no mundo inteiro, um software que manipulava o índice de emissão de poluentes daquele veículo. Para que aqueles automóveis fossem aprovados em todos os países, como se estivessem respeitando as normas de emissão de poluentes. Foi um escândalo. Esse escândalo foi tão grande que o presidente da empresa veio a público confessar essa prática. Ele confessou que, de fato, houve uma fraude. Essa empresa, claro, foi apenada em bilhões de dólares no mundo inteiro. Mas vejam quanto será que houve de lucro à época vendendo esses automóveis. O greenwashing, a mentira. O greenwashing é um assunto tão importante que a Comissão Europeia divulgou em 2020 uma meta. Para os próximos cinco anos, eles querem empoderar os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes no seu dia a dia. Mas, para isso, a União Europeia diz nós precisaremos implementar ferramentas para combater o greenwashing, para que os produtos que estejam nas prateleiras disponíveis para os consumidores tenham informações claras e acessíveis sobre quais são os verdadeiros impactos ambientais e sociais causados na sua fabricação. Aqui no Brasil, a gente não está nada distante disso. Em primeiro lugar, a Constituição Federal fala que preservar o meio ambiente é respeito de toda a coletividade. Toda a coletividade são as empresas. Somos nós. Somos eu e você. Nós também devemos preservar o meio ambiente. A Constituição Federal também fala que a atividade econômica tem que estar em perfeito equilíbrio com a preservação ambiental e com os direitos dos consumidores. Vejam só, Constituição em 88 estampando a sustentabilidade, a nossa obrigação de sermos sustentáveis. O Código de Defesa do Consumidor ele traz a exigência de que as empresas tragam informações de qualidade para o consumidor. Informações claras, objetivas, ostensivas em língua portuguesa. E eu incluo nessa responsabilidade a informação sobre os atributos ambientais e sociais. Bom, nesse cenário caótico, parece o anúncio do caos falar sobre greenwashing e, de outro lado, tão contraditório, falar sobre legislação que cobra sustentabilidade. Qual é o nosso papel como consumidor nisso? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Em primeiro lugar, eu convido vocês a criarem o hábito de ler os rótulos dos produtos. Quantos de vocês que param realmente para ler os rótulos? Quantos de vocês que compram produtos, alimentos, às vezes, desnecessariamente embalados em plástico e já olharam para aquele rótulo para ver que a composição realmente é plástico, para ver como aquele produto vai ter que ser descartado para que o impacto negativo seja menor. Leia os rótulos. Os rótulos trazem as informações que nos educam, sim, a sermos consumidores melhores. tem muita informação de sustentabilidade positiva nos rótulos. Existem certificações sérias, existem informações sobre a reciclabilidade daquele produto, existem os componentes para dizer se são mais naturais ou mais artificiais. Então, o rótulo é uma forma de educação também e conscientização nossa. Mas, tem um olhar crítico. Saibam que o greenwashing é uma realidade existente e crescente. Então, quando vocês consultarem essas informações, vejam se realmente elas estão esclarecendo a vocês quais são aqueles impactos ambientais e sociais. Se as informações não forem suficientes, vamos exercer os nossos direitos, vamos questionar as empresas. Liguem ou acessem os canais de atendimento ao consumidor que todas as empresas disponibilizam. Cobrem transparência, perguntem para eles se aquele conjunto de informações que ela tem para mostrar para nós a sustentabilidade, se é só aquilo mesmo, se não está faltando mais algum esclarecimento. Se não houver resposta, se vocês continuarem com dúvidas, por que não acionar os nossos órgãos de defesa do consumidor para estarem mais atentos a esse assunto? vamos usar o poder que a gente tem, vamos nos abraçar nessa caminhada também de consumo mais sustentável. Vejam só, a gente precisa se empoderar como consumidor. Nós temos que saber que a gente tem poder de transformar o mundo. E eu trago aqui um exemplo também para vocês muito curioso. Há algum tempo também, uma grande empresa de delivery fez uma entrega de uma refeição, praticamente um banquete, em um reality show bem conhecido de todos. Só que esse banquete tinha uma quantidade de embalagem plástica bastante desnecessária. as pessoas criticaram tanto essa postura da empresa e isso viralizou nas mídias sociais que as próximas entregas das refeições foram feitas com embalagens um pouco menos impactantes. Vejam só o poder das mídias sociais, o poder da nossa união como consumidor. Vamos pensar e fazer uma conta super simples, uma conta no papel de pão. Nós somos, no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas usando mídias sociais. Imaginem só se a gente tivesse um compromisso de uma vez por mês cada um de nós selecionarmos um produto que a gente usa no nosso cotidiano e olhar esse rótulo e fazer um chamado para outras pessoas também olharem para esse rótulo e apresentar perguntas para as empresas publicamente sobre os impactos ambientais e sociais causados por aquele produto. Um produto por mês cada um de nós. Ao longo de um ano a gente teria um bilhão e duzentos milhões de perguntas direcionadas para as empresas. É muito, né? É um número super impactante que começa com uma atitude nossa extremamente pequena. vejam só nós somos consumidores nós temos muitos direitos mesmo e a gente tem que exercer esses direitos só que nós também temos um papel extremamente importante e necessário na jornada da sustentabilidade na transição ecológica na transição social nós temos responsabilidade e nós temos poder a gente pode transformar o mercado nós podemos boicotar empresas que não tem realmente responsabilidade social e ambiental ou que não são transparentes como deveriam ser a gente pode valorizar aquelas empresas que realmente são positivas a gente pode criar um movimento de transformação do mercado quem mais do que nós que tem poder para fiscalizar esse mercado se a gente tiver opções mais conscientes no nosso dia a dia e começar a boicotar as empresas que assim não são as empresas não tem mais para quem vender e vejam bem eu não estou falando de escolher produtos mais sustentáveis que são mais caros a gente tem que tirar um pouco também essa ideia de que para eu ser mais sustentável no meu dia a dia eu vou ter que gastar muito mais eu estou falando em começar por aqueles produtos que a gente já compra olhar para aqueles produtos para aquelas marcas aquele macarrão aquele pão aquele produto de beleza aquele shampoo que a gente já compra vamos olhar para esse rótulo vamos nos questionar vamos questionar publicamente vamos criar esse movimento esse é um convite que eu faço para vocês para a gente refletir inserir essa reflexão no nosso dia a dia e fazer essa reflexão se tornar ação a verdade é que se a gente não agir hoje a gente não tem mais escolha não dá mais para a gente esperar obrigada